Com atores como Dylan C. Dermott e Charlie Plummer, o filme O Assassino de Clovey It nos mostra a história de Tyler, um adolescente que vive em um ambiente tranquilo com sua família. Tyler acaba descobrindo provas que mostram que seu pai pode ser um serial killer, e começa a investigar mais a fundo, mas fica dividido por imaginar que o homem que o criou é um assassino cruel. Até o momento, o filme alcançou uma aprovação de 68% nos usuários do site Rotten Tomatoes e uma nota média de 6,6% dos usuários do site IMDB. Esse filme está disponível no catálogo de filmes do YouTube. Se você já assistiu ou vai assistir, diga nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.